Ponta Porã foi a cidade mais fria, tanto ontem quanto hoje, e uma temperatura que beirou a casa dos 5 graus, hein? Eduardo Silva tá aqui comigo mais uma vez. Eduardo, e a tendência é aumentar as temperaturas ou vai ficar frio aí, tanto em Ponta Porã quanto em Dourados? Volto contigo. Rodrigão, a situação é a seguinte, já estamos no sexto dia de baixas temperaturas. Essa massa de ar polar que se instalou aqui na região desde o dia 9 e tem mantido aí na casa, no mais tardar, de 10 graus, a temperatura entre as mínimas. Hoje, por exemplo, em Ponta Porã fez 5,8 graus, frio intenso. Eu tirei o domingo pra passear lá pela fronteira, frio demais, senti muito frio. E como vocês já têm acompanhado aqui no Cidade Alerta, às vezes, tanto eu quanto o João, estamos de toca de luva, porque eu considero, mesmo estando habituado ao frio, extremamente frio pra nossa realidade. Julho também é um mês tradicionalmente seco, não costuma chover muito em Dourados. As chuvas ficam na volta dos 43,6 milímetros e o acumulado até agora é cerca de 32 milímetros. Mas temos mais detalhes sobre essas questões ligadas à chuva e às baixas temperaturas. Uma palavrinha que pegamos hoje com o pesquisador agrometeorologista da Embrapa, em Dourados, Ricardo Fitts. Julho é o mês mais frio do ano, com 19 graus de média. E o mês também com menos chuva, com em torno de 45 milímetros no mês. Esse ano, devido a essa entrada da frente fria com a massa polar, nós estamos com uma temperatura ainda mais baixa que a média. Estamos uns 3 graus abaixo da média. Mas que, com a elevação das temperaturas agora nos próximos dias, a temperatura do mês desse ano deve se aproximar da normal. Nós ficamos com 44 dias sem chuva e houve uma chuva razoável aí, que isso pode ir muito disparelha. Teve lugares que choveu mais e outros menos, né? Que deu uma recuperada. Hoje a gente pode dizer que nós estamos numa condição razoável de umidade do solo. E as chuvas agora devem voltar com a primavera, lá no final de setembro. Nos últimos 10 dias de setembro, quando entra a primavera. Agora a previsão é que as máximas vão aumentando. E a partir de quinta a sexta-feira das semanas, as máximas devem se aproximar de 30 graus. E as mínimas em torno de 15 graus. Tem, então, a análise do agrometeorologista da Embrapa em Dourados, Ricardo Fitts. E trazendo uma boa notícia para os pecuaristas da região. Uma vez que hoje é o dia nacional do pecuarista. Trazendo um alívio, essas chuvas aí. Trazendo de volta as pastagens que estão rebrotando. E isso aí garante uma condição melhor para a terminação desses animais. Lembrando, Dourados hoje ficou entre as quatro cidades mais frias do estado. Ponta Porã figurou entre as dez cidades mais geladas do país. E essa questão da amplitude térmica. Nós temos aí temperaturas mínimas em torno de 8 graus. As máximas não passando de 15. Então, essa variação curta da temperatura, que é chamada de amplitude térmica. Ela tem se mantido baixinha. Não mais que 5 graus de diferença. Mas deve ser revertido a partir de agora. Amanhã já devemos ter algumas mínimas aí. Na casa dos 10 graus. Mas amplitude térmica maior. Então, a expectativa é de que até sexta-feira. O sol volte a esquentar o sul matogrossense. Com temperaturas na casa dos 30 graus, Rodrigão. Só mais que bem-vindo. Mais do que bem-vindo, né Eduardo? Bem mais, né? A gente está acostumado com tanto frio assim, né? E prejudica todo mundo, né? Da saúde humana, ao campo, à lavoura, à pecuária. Enfim, a todos, né? A todos. Acho que tem que ter um equilíbrio. Mas a ação da natureza ao decorrer das décadas. A ação do homem também. A gente vê ali, né? As mudanças climáticas. Obrigado, Eduardo. Bom trabalho pra você. Aí é o Eros Montiel.